Próxima segunda, sete e meia da noite. Ridícula, totalmente ridícula. Entre em jogo, meu mega-puma. Devolva toda a agressividade à minha atacante favorita. Não queriam jogar futebol? Então tá. Vamos lá. Então que tal disputar uma partida equilibrada? Miss Hale! Kusterbolt! Capriquim! Minutão, Ross! Certa Clips! Não, pegaram o Capcomar! Em cinco minutos ele vai se transformar e revelar sua identidade secreta! Ladybug, eu vim como adversário. Vou embora como seu pior pesadelo. Assista esse episódio duas vezes seguidas. E aí